Então, olá! Bem-vindos à aula 4 do curso de CSS. Então, na aula anterior, a gente falou sobre o modelo de cascata e como são feitas as tomadas de decisão para acertar o CSS em um arquivo HTML. Então, essas aulas são bem teóricas, né? Eu estou seguindo esse curso do Google, que é o curso do web.dev. Então, você vai acessar esse curso no web.dev.learn.css E a gente já viu o modelo de caixa, questão de seletores, modelo de cascata e agora a gente vai falar sobre especificidade, como é que esse recurso funciona. E na aula anterior, a gente vê essa concorrência de seletores. Mas no exemplo anterior, os dois seletores possuíam o mesmo tipo. Aqui nesse caso em particular, agora o que a gente tem é um botão com o class branding e esse class branding, lá no CSS também, ele é definido. Então, a gente tem um seletor por tipo para o botão e depois a gente tem um outro seletor para o elemento que contém o class branding. Isso é identificado com esse pontinho aí. E a questão de especificidade é basicamente, né? Quão específico esse seletor vai ser. Então, vamos trazer isso para o mundo real. Como é que isso vai funcionar? Então, vamos dizer que Felipe é um ser humano. Então, eu vou selecionar todos os seres humanos. Então, eu estou selecionando aí por tipo. O que poderia também selecionar todos os cães, como também todos os gatos. Então, a gente está fazendo essa seleção por tipo. Ela é bem genérica. Ela é menos específica. Então, agora vamos dizer que a gente vai selecionar todos os seres humanos que são brasileiros. Então, agora eu defini uma classe para esse tipo em particular. Então, eu faço um tipo de seleção. Depois, eu posso selecionar todos os brasileiros que possuem o nome Felipe. Então, agora a gente tem outra especificidade. A gente está começando a ser bem mais específico. Depois que eu saio dessa seleção por classes e atributos, né? Vamos considerar que o nome é um atributo. Vamos entrar em identificadores únicos. Então, eu vou selecionar o ser humano, que é brasileiro, que possui o nome Felipe. E que tem o RG0000001. Então, nesse caso, o RG é um identificador único. Então, essa especificidade é super alta. Porque apenas um elemento no Brasil possui aquele número de RG. Então, da mesma forma que a gente fez essa classificação e sendo bem específico, isso vai funcionar da mesma forma dentro do CSS. Então, quando eu quero fazer a estilização, eu quero selecionar um elemento em particular. A gente vai sendo bem específico para selecionar aquele elemento. E essas especificidades, né? Esse tipo de seleção por classe, atributo, E e D, possui uma pontuação. Aqui o browser utiliza essa pontuação para dizer qual é a seleção que é mais importante. Porque, claro, quando a gente tem uma aplicação HTML, a gente pode ter, por exemplo, um bootstrap. Eu posso ter uma estilização que vem do arquivo CSS. Como também eu posso ter uma estilização que venha de um framework externo ou de uma extensão. Ok. Então, todos esses elementos, eles precisam se decidir qual vai ser o mais importante entre eles. E, para fazer esse tipo de definição, a gente utiliza essa questão de especificidade. Ok? Então, dentro dessas questões de pontuações, a gente vai ter os seletores. Então, o primeiro seletor é o seletor universal, sinalizado por um asterisco. Esse seletor universal, ele não tem ponto nenhum. Ele simplesmente não. Você pode selecionar todos os elementos. Então, por exemplo, eu posso utilizar o asterisco e posso dizer que todos os elementos no meu HTML vai ter um font size de 14 pixels. Mas, depois, se eu utilizar um seletor para parágrafo e dizer que todos os parágrafos vão ser de 18 pixels, esse seletor do parágrafo, ele já vai vencer esse seletor universal. Então, esse é o seletor base. Daí, a gente vai entrar na seleção de elementos, como eu mencionei. Selecionar um parágrafo, selecionar uma div, selecionar um header. Nesse caso, a gente está selecionando elementos. E vai receber um ponto de especificidade. Outro elemento que entra dentro dessa seleção são os pseudo-elementos, que são seleções before e after. Quando é que a gente sabe a diferença entre um pseudo-class e um pseudo-elemento? O pseudo-class possui apenas dois pontos e o pseudo-elemento possui dois pontos e dois pontos. Como a gente consegue ver aqui nessa seleção. Então, aqui, a gente está tratando de um pseudo-elemento. Então, aqui, nesse caso, tanto a div quanto o pseudo-elemento, essas duas seleções têm uma pontuação de 1. Depois disso, a gente tem seletores por classe, pseudo-class e atributos. Então, esses três tipos vão receber uma pontuação de 10 pontos de especificidade. Então, por exemplo, aqui, o myclass ou o hover, ou o elemento que possui um HF com o jogo da velha, esse tipo de seletor recebe dois pontos. Ele vai ser mais importante do que o seletor de tipo, como também de pseudo-elemento. Então, nessa regrinha aí de quem tem mais pontuação, esses elementos aí vão receber uma pontuação maior. Então, a gente pode classificar ele como especificidade média. Dentro dessa regrinha, a gente tem uma exceção, que é o pseudo-class not. Nesse caso, ele não adiciona nenhum tipo de pontuação. Mas, o elemento que está dentro do not vai, sim, contar como uma pontuação. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma div, not, myclass. Neste caso, este seletor, em particular, vai ter uma pontuação de 11, porque a gente tem a seleção por tipo e, dentro desse not, a gente tem um seletor de classe. E agora, o seletor de id. O seletor de id já é uma classificação alta, porque somente um elemento dentro do HTML deve ter aquele id, né? Como se fosse o CPF daquele elemento ou o RG daquele elemento. Não pode se repetir, tem que ser o único. Então, nesse caso, esse identificador único, ele tem uma pontuação de 100 pontos. Aí, saindo dessa estrutura de seletores, a gente tem dois casos especiais. Um, que é o atributo inline. Então, esse atributo inline, ele vai ter uma pontuação de mil pontos. Então, é uma pontuação super alta. E depois, a gente tem o important, que tem uma pontuação de 10 mil pontos. Então, por isso, né? Que toda vez que você utiliza o important, ele sempre vai estar como uma alta prioridade. O important, enquanto o style inline, eles precisam ter muito cuidado, porque o uso exacerbado desses dois itens pode causar aí uma alta complexidade na estilização da sua aplicação. Então, vamos fazer um teste aqui, né? A gente tem esse seletor aqui. Qual é a pontuação desse seletor? Que é uma âncora, uma tag A, mais um seletor de atributo. Então, a gente tem aqui, primeiro, um seletor por tipo, que é 1. E depois, a gente tem um seletor de atributo, que é 10. Então, nesse caso, vai ser a soma desses dois seletores, que é a resposta do meio, a resposta 11, ok? Então, tem vários exercícios nessa aula. Eu recomendo você ir nessa aula de especificidade e praticar os exercícios que possuem nessa aula. Outro caso interessante também é a especificidade de contexto, né? Como é que ela vai funcionar? Eu posso ter um elemento que possui mais de um class ou mais de um atributo. E eu posso fazer a combinação desses seletores. Então, aqui, por exemplo, eu posso selecionar a tag A, como também eu posso selecionar a tag A, que tem o My Class, como também eu posso especificar que a tag A, que tem o My Class e tem o Another Class. Então, nesse caso aqui, esse seletor vai ter uma pontuação de 21 pontos, porque a gente tem um tipo e dois seletores de classe. Mas um ponto bem importante aí é que não pode ter espaço entre esses elementos. Porque se eu quero falar desse elemento em particular, eu tenho que falar o Ancora, mais o My Class, mais o Another Class. Se eu utilizar um espaço entre eles, eu estou dizendo não para esse elemento em particular, mas eu vou dizer que um Another Class que está dentro de um My Class, que está dentro de uma tag A, se tiver o espaço. Se não tiver o espaço, a gente está dizendo, olha, todos esses atributos aqui devem estar presentes nessa âncora, nessa tag A, ok? Eu falei bastante aí de pontos, mas uma coisa que pode ajudar bastante nessa compreensão ou nesse cálculo de especificidade é seguir esse modelinho aqui. Então, vamos dizer que a gente tem uma coluna para Ideias e a gente tem uma coluna para Classes e Atributos e Pseudo Classes. E depois a gente tem uma outra coluna para Tipos e Pseudo Elementos. Vamos fechando essa aula por aqui, nessa aula de especificidade. Recomendo vocês a fazerem o exercício, então deixe aí nos comentários e compartilhe esse conteúdo para ajudar o canal e eu continuar postando aulas como essa, ok? Então, um abraço e até a próxima aula. Falou, tchau!